Jarepa de Cana 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 Não adianta me pedir que eu volte pra você Eu não vou lhe atender Foi você que quis assim, meu amor E tanto, tanto, não pedi pra você Não briga, mas não quis me escutar Agora pede meu perdão, eu não dou Não adianta me pedir que eu volte pra você Eu não vou lhe atender Foi você que quis assim, meu amor E tanto, tanto, não pedi pra você Não briga, mas não quis me escutar Agora pede meu perdão, eu não dou E tanto, não pedi pra você Deixar de ser tão malgona Agora pede pra voltar pra mim Eu lhe respondo assim Vai, valentão Tô bebendo, tô pagando e quero uma bebida agora Passa caridade, garçom, não quero ir embora Uma bebida quente, uma cerveja gelada Cavalo já chegou, eu vou correr a batijar Tô bebendo, tô pagando e quero uma bebida agora Passa caridade, garçom, não quero ir embora Uma bebida quente, cerveja gelada Cavalo já chegou, eu vou correr a batijar Quero uma mulher bonita Saiba dançar, corrom, pra nós dois se atacar Pra eu não ficar só Caçom, vem de pressa Tô morrendo de vontade Taca logo a cachaça, me faz essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faz essa caridade Eu disse, ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça caridade É, não, é? Minha sanfona falta pouco pra falar E no meu peito ela pode gostar Minha sanfona falta pouco pra falar E no meu peito ela pode gostar Eu vou minha sanfona pra cá Ninguém pode me deter Só pelos castigos de Deus E na terra mágica Minha sanfona falta pouco pra falar O meu peito ela pode gostar Minha sanfona falta pouco pra falar E no meu peito ela pode gostar Eu vou minha sanfona pra cá E eu amo e quero bem Oh, minha sanfona Eu gosto tanto de você Minha sanfona se você chegar primeiro Seu companheiro é pra ele ou seu peito Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode gostar Minha sanfona falta pouco pra falar E no meu peito ela pode gostar Minha sanfona falta pouco pra falar No meu peito ela pode gostar Minha sanfona falta pouco pra falar E no meu peito ela pode gostar Você nunca me pôs, só me quer pra aquela hora Me pega, vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me pôs, só me quer pra aquela hora Me pega, vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me pôs, me quer pra aquela hora Me pega, vucu, 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 vucu e vai embora Você nunca me pôs, só me quer pra aquela hora Me pega, vucu, 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 vucu e vai embora Vucu, 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 você chega sem demora Bate a porta e vai embora, vem deixando sem prazer E me deixando sem prazer E me deixando sem prazer É bucu, 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 não demora Me pega bucu, 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 que vai embora É bucu, 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 não demora Me pega bucu, 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 que vai embora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Enquanto meu coração bater Eu só sei que vou viver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Como anjo, você apareceu na minha vida Como anjo Eu só sei que amor e cariça Eu só sei que vou viver 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 Estou aqui no vento Eu só sei que vou viver Eu só sei que vou viver Claro, vou bebê Eu só sei que vou viver Eu só sei que vou viver Eu só sei que vou viver Uh, eu quero você como eu quero Longe dos meus domínios, se vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe dos meus domínios, se vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Você me pede na carta que eu desapareça Que nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer só vontade de atender seu pedido Mas esquecer é bobagem a tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Em lenda carta sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O senhor Amanhece na luz da copina E anoitece no meu coração Quanto a terra cabe nessa rima Só não cabe a minha solidão Por quê? Oh, e anoite no meu coração E anoite no meu coração Onde é que eu vou Há um caminho E a dia vem lugar Pra iluminar Nossos caminhos Eu quero todo o seu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo Com toda essa falha Quero ver o seu amor Pra continuar A terra que desce do morro E quer que o mundo morra Vem cuspindo bala Vem rasgando dó Chega na estrela Respirando gás Assim a minha natureza Não aguenta mais E assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso No paraíso Pra ver a luz No teu sorriso Tão natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Por isso o coração Desvara Quando você chega E a noite é cego Meu sonho é de brasa E o erro de casa E volto sem chegar Perige a tudo que separa A dor e o sorriso A porta do inferno A luz do paraíso Quando eu te procuro Eu não encontro mais Assim a minha natureza Não aguenta mais Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso No paraíso Pra ver a luz Do teu sorriso Tão natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Fazer amor Fazer amor No paraíso No paraíso Pra ver a luz Do teu sorriso Tão natural Correr atrás Do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Isso é que a lava de pena Diretamente do boteco Olhei pro mar e solidão Olhando as águas da paixão Olhos no céu Pensando no pecado Quando olho pra mim Eu tenho dó Se me deito na areia Estou só Sentindo a presença Do nosso passado Eu deito e choro 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 Vivo em branco de nós dois Ainda choro 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 Com lembrança de você Eu deito e choro 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 Eu choro Quando o claro do sol vai descontando Hoje traz a montanha lá na sé Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do goleiro aqui tocando o gato Vou conservar no lombo do cavalo E posso tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé O levão e a vida ligado Sou raqueiro, vivo apaixonado Por corrom, raquejado e mulher Sou raqueiro, vivo apaixonado Por corrom, raquejado e mulher E o que vejo de belo no sertão É rogado comendo na colina Um sorriso na boca das meninas Um segredo que tem o seu coração De corrom e a festa de São João São Contônio, São Pedro e São José O meu vício é cachaça e mulher Deus me perdoe se isso for pecado Sou raqueiro, vivo apaixonado Por corrom, raquejado e mulher Sou raqueiro, vivo apaixonado Por corrom, raquejado e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado O corrom, raquejado e mulher Sou raqueiro, vivo apaixonado Por corrom, raquejado e mulher Eita saudade A nossa folha arébia cordeira E se agarrou de cama O meu sertão tem de tudo O mundo que posso imaginar Tem o sol gareando Aonde canta o sabiá Vejo a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa a chave de palha Ou que o dado sucio Vejo a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa a chave de palha Ou que o dado sucio O meu sertão chique, chique Vejo a bandeira do nordeste Tem porrô, maquejada Chote, baião, de leste a oeste Vejo a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa a chave de palha Ou que o dado sucio Deixa a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa a chave de palha Ou que o dado sucio Olha, apaga a lamparina Sendo lampião Lampião de virgulite Não é mole, não Já pensou horrível Isso, isso pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Olha, apaga a lamparina Sendo lampião Lampião de virgulite Não é mole, não Já pensou horrível Isso, isso pode dar Se apagar o lampião Mas todos vão mudar Capa de cama Fui o forró Pra cá do carimbó Ninguém mudou Ninguém mudou Ninguém mudou No forró Ninguém mudou No forró Ninguém mudou No forró Ninguém mudou No forró Bora ler As garotas fofura Tão doce Tão pega que eu ri É só o rir Eu abri de perto Fude pra sentir Pra sentir É só o rir As garotas fofura Tão doce Tão pega que eu ri É só o rir Eu abri de perto Fude pra sentir Pra sentir É só o rir Só o desmulhado A batata Wait Como mel de a filha Que tudo pode adoçar Como a rapadura Vindalado como cinto E toda essa criatura É simples É só o rir E toda essa criatura A ce Johannes É só o rir Sô-me, 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 Sunha Sô-me, Sô-me, Sunha Sô-me, Sô-me, Sunha Sô-me, Sô-me,iend Sô-me, Sô-me, Sunha Sô-me, 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 Sunha Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois amar Na boca do rio E os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão More na parceira Dos cabelos cacheados Eu lanço de vida Já lançou meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado More na parceira Dos cabelos cacheados Eu lanço de vida Já lançou meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado Escovo O suor no meio-dia Assume alta melodia Eu tento saciar Com o gole na cavaça Lá dentro tem cachaça Essa sede mas não basta O suor no meio-dia O seu namorado O suor no meio-dia Esquenta minha cabeça E chicoinha não se esqueça Não tem de esquentar Com seus mesmos minha vida E seu beijo e a comida Que sobrou do jantar João, a cabocinha, a farinha Porque você me dá a cozinha E o feijão, o fulho, o jadeiro Faz, traz o vestido, destina Eu quero vê-la bonita Bonita que nem o Matheus Que tenha paciência E a gente Conhecer, ganhar enchente E o culpado não sou eu Eita, sora Balança o leite do acordeão Esse é o capricão Já já tem shot com pimenta Aos, ii Boração, boca, rei Boração, boca, rei Paz E essa vez é do butáquilhão! Abraça pra ele hoje! Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar? Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar? Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar? Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar? Chorando se foi. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar? Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar? Chorando se foi. Chorando se foi. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar? Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar? O nosso caso já está chamando atenção Precisamos dar um tempo, suportando essa paixão Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar? E essa vez é, quem um dia só me fez chorar? Quero radiar, fale quem quiser que eu não ligo Quero radiar, fale quem quiser que eu não ligo Quero radiar, fale quem quiser que eu não ligo Quero radiar, fale quem quiser que eu não ligo Quero radiar, fale quem quiser que eu não ligo Quero radiar, fale quem quiser que eu não ligo Quero radiar, fale quem quiser que eu não ligo Fala, vai!